Música Ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa E a garçoneta era uma das filhas Música Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de nós Foi dizendo para a garçonete Me pega um frango Vou jantar agora Música Eu estou bastante atrasado Terminando eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso Uma lanta de pé pode ser, não demora Música Quando ela foi servir a meta Relicada e com muito bochão Ela esculpe, mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito Que a gente foi lhe respondendo Pra me frega crua Talvez eu aceito Ser nova igual a você Que já qualquer hora Talvez não enxergo Pois saindo de cabeça abaixo Pra queixar o seu pai Alocinho Minha filha Mávio da franga Pode temperar Porém não cozinha Vou levar essa franga na mesa Se vende comigo A conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto É ver homem barbado Fazendo gracinha Foi chegando O trabalho de vice E cortei Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda Que tem que eu freguei Obrigado 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 Obrigado